Olha, a coisa ficou bem feia agora pro Bolsonaro. Ele foi delatado por um deputado que é bolsonarista. É, o deputado Luiz Miranda, do DEM. Bolsonarista raiz, tá sempre com Bolsonaro. Ele disse que avisou ao Bolsonaro em março sobre a corrupção na compra da vacina Covaxin, que é a vacina indiana que o governo Bolsonaro fez de tudo pra comprar. E comprou com mil por cento de ágio, ou seja, mil por cento mais cara foi a compra dessa vacina. A vacina foi oferecida por cerca de oito reais, mas o governo Bolsonaro decidiu pagar oitenta reais por cada dose da vacina e comprou vinte milhões de doses, totalizando mais de um ponto seis bilhão de reais. Quer dizer, gastaram quase dois bilhões de reais em uma vacina que não foi entregue. O Brasil recebeu zero doses dessa vacina. Nada? Não recebemos nada. Quer dizer, ao mesmo tempo em que o governo Bolsonaro recusava vacinas da Pfizer, recusava vacinas da Coronavac, recusava da Johnson, recusava as outras, o governo Bolsonaro agia pra comprar rapidamente uma vacina superfaturada em mil por cento. Ó, a coisa tá bem feia. O pior é que o deputado bolsonarista falou, ó, eu avisei ao Bolsonaro que tava errado. E sabe o que aconteceu? O governo Bolsonaro continuou as tratativas, assinou o contrato. Ó, eu vou falar disso aqui, é um escândalo pesado. A CPI já tá indo pra cima do Bolsonaro, mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Olha, um segundinho. É de graça se inscrever aqui no... Isso aqui é Florianópolis. Estávamos em Florianópolis, aqui o carro de som rodando. A gente rodou em vários bairros de Florianópolis e estamos rodando hoje também, ou é hoje ou é amanhã, em Palhoça. Ontem rodamos nos bairros de Praia do Campeste, Novo Campeste, Rio Tavares e Morro das Pedras, no sul da ilha. Vamos cobrir toda a ilha de Florianópolis agora. Se quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay e deixo as outras redes pra você seguir. Vamos falar agora sobre a corrupção na vacina da Covaxin. Tem duas. Tem a vacina da Covax Facility, que é a vacina da OMS, que a OMS está distribuindo para os países, e pode ser de qualquer marca. Por exemplo, o Brasil não quis as vacinas da Covax Facility e comprou a dose mínima, o montante mínimo, que é para apenas 10% da população. Ou seja, o Brasil recusou mais de 80 milhões de doses da vacina da Covax, que, no caso, o Brasil recebeu agora 1 milhão de doses da Pfizer. Eles mandam da Pfizer, seja da Johnson & Johnson, da Moderna, eles vão mandando as vacinas pouco a pouco. Mas não confundir Covax com Covaxin. Covaxin é... até tem esse in no final, in de Índia. In significa Índia, porque é a vacina da Índia. A vacina da Índia é a única vacina que o governo Bolsonaro comprou que tinha um intermediário. O governo Bolsonaro não foi lá falar direto com o fabricante da vacina. Não, não, não. Tinha um intermediário, uma empresa chamada Precisa. Precisa se roubar dinheiro. É isso que precisava. Precisava roubar dinheiro, aí uma empresa que já tinha o nome correto. Precisa. O que aconteceu? Com esse intermediário, o governo Bolsonaro resolveu pagar... Resolveram. Vamos pagar 10 vezes mais pela vacina. Por quê? Porque sim, porque eles têm que roubar. Então, para roubar, no total, o governo Bolsonaro roubou mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais na compra dessa vacina. E o Brasil não recebeu nenhuma dose. Nada, nada. Para você ter ideia, a vacina nem foi aprovada pela Anvisa, mesmo com o governo Bolsonaro pressionando que a Anvisa aprovasse essa vacina, porque eles não tinham nem documentos para aprovar. Eles não têm eficácia comprovada, não têm prazo de validade, não têm um monte de coisa. O Brasil não conseguiu nem que essa vacina chegasse no Brasil, para você ter ideia. Aí, qual que foi o cronograma? Em novembro, ofereceram para o Brasil essa vacina. Aí, menos de dois dias depois, o governo Bolsonaro já começou a fazer as tratativas dessas vacinas, dessa vacina da Covaxin, e contactou essa empresa chamada Precisa, que é quem faria a intermediação. Em vez do Bolsonaro, governo brasileiro e laboratório, não. Colocaram essa empresa no meio, tá? O dono dessa empresa foi direto para a Índia falar com o embaixador do Brasil na Índia. Aí, o Bolsonaro, na semana seguinte, ligou para o presidente da Índia. Vamos lembrar, enquanto isso tudo acontecia em novembro, a Pfizer estava mandando mais de 100 e-mails para o governo Bolsonaro e sendo ignorada. A Pfizer chegou a falar para o governo Bolsonaro que ia vender vacina com 50% de desconto. E era ignorada. E aí, o governo Bolsonaro, insistindo, insistindo, insistindo na vacina da Covaxin. O Bolsonaro ligou para o primeiro-ministro da Índia. Aí, foi passando o tempo, foram fechando o contrato, e aí fecharam em fevereiro, assinaram o contrato. A vacina deveria chegar em março. Só que, e veja bem, sem aprovação da Anvisa, você tem que lembrar que o Bolsonaro, o filho dele, os bolsonaristas, que são todos doutrinados, os bolsominions, os senadores bolsonaristas da CPI, sempre falam, olha, não poderíamos ter comprado vacina, eles repetem como um mantra. Foram doutrinados a repetir os bolsonaristas isso. Não poderíamos ter comprado as vacinas, seja da Pfizer ou qualquer outra, porque não tinha aprovação da Anvisa. Só poderíamos comprar com a aprovação da Anvisa. Mesmo a vacina tendo sido aprovada pelo FDA, que é dos Estados Unidos, mesmo todos os outros países do mundo tendo comprado, e mesmo depois a Pfizer dizendo que devolveria o dinheiro se a Anvisa não aprovasse a vacina. Quer dizer, a Pfizer fez de tudo para o Brasil comprar essa vacina. Ah, vamos lembrar que o Brasil também recusou 60 milhões de doses da Coronavac, que seriam entregues em dezembro. Em dezembro já teríamos 60 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, para você ter ideia, com a primeira dose, pelo menos, que já dá alguma imunidade. Quer dizer, o número de casos no Brasil ia cair de uma maneira vertiginosa, ia cair muito o número de casos, já em dezembro, se o Bolsonaro tivesse comprado a Coronavac, e depois a Pfizer ia chegar já em dezembro algumas doses, e a Pfizer, depois de duas semanas, já tem 85% de eficácia. Na segunda dose é só o que garante o 100%. Quer dizer, o Brasil teria muita gente já vacinada, pelo menos com uma dose, e que já estaria praticamente imune. O número de contágenos... Não teríamos 2 mil mortes por dia, 3 mil mortes por dia hoje. Teríamos 100 mortes, 200... E eu tenho certeza que nem precisaria ter tanto protesto, porque a maioria dos protestos contra o Bolsonaro é exatamente por conta do que ele fez na pandemia. Se ele tivesse agido corretamente, estaríamos nós aqui da esquerda falando assim, ô, vamos criticar o Bolsonaro no resto, que tem muita coisa pra criticar, mas na área da saúde, pelo menos ele fez bem. Não fez, só que não. Só que não. Pra ele poder comprar a vacina superfaturada, aí é uma outra coisa. Pra ele poder comprar essa vacina da Covaxin, sem ser aprovada, não foi até agora, não foi aprovada pela Anvisa. Pra ele poder comprar essa vacina, ele tinha que recusar as outras. Por quê? Porque se o Brasil tivesse 200 milhões de doses de vacinas, muita gente vacinada, o Bolsonaro não teria uma desculpa pra pagar 10 vezes mais na vacina da Covaxin. Não teria desculpa. Por que você vai pagar mais aqui se você já tem outras que são mais baratas e já chegaram? Você vai pagar mais nessa que nem chegou ainda? Não. Então, ele recusou ele, o senhor Carlos Wizard, o Pazuello, o Nisi Amaguchi, todos esses bandidos, ó, todo mundo levou um pouquinho. Recusaram as vacinas da Pfizer, da Coronavac, recusou a da Sputnik, fez com que a Anvisa não aprovasse a vacina da Sputnik, que, eu tô no México, que todo mundo foi vacinado com a Sputnik, todo mundo. Vai, joga no Google agora, número de casos no México. Aí você vê quando começou a vacinação com a Sputnik e o que aconteceu com o número de casos aqui. Por quê? Porque a outra vacina, que depois de duas semanas, te dá quase 90% de imunidade, mesmo antes de você tomar a segunda dose. Se tomar a primeira dose, já tá imune depois de duas semanas. Em sete dias, já dá uma imunidade de... Eu não lembro de cor os números, mas já dá uma imunidade de mais de 50% em sete dias. Bolsonaro recusou. Tem que achar. Assista aos vídeos do canal do Brasil. Você estava se perguntando, por que o carro parou ali? Porque tinha uma agência da Caixa com fila de pessoas tentando ainda receber o auxílio migalha do Bolsonaro ali, tentando receber o auxílio. Então o carro ficou parado ali, mas o carro rodou por quatro horas em vários bairros de Florianópolis e vai rodar agora em Palhoça, em Santa Catarina. A gente tá, ó... Estamos em vários estados do Brasil, todas as regiões. Estamos indo pra cima do desgoverno do Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, seja membro. Ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay e eu deixo as minhas outras redes sociais. E se você não é inscrito no canal até agora, ó... 14 minutos e 9 segundos... Inscreva-se. Falou.